Oi meu povo, tudo bem? A receita de pão de hoje é um pão de liquidificador, que é a receita clássica aqui do canal Só que a gente vai fazer a receita desse pão aqui na panificadora, na máquina de pão Você vai ver como é muito fácil, muito rápido e ainda assim é um dos melhores pães mais fofinhos e mais leves Com ingredientes muito simples O pão ele fica tão fofinho, ó, que ele desmancha, tá vendo? Muito, muito bom Aqui no canal a gente já tem algumas receitas de pão na panificadora, tem um brioche Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, ó, nesse botãozinho Pra você assistir, mas assiste esse vídeo até o fim porque você vai ter uma surpresa muito legal Porque é um pão super incrível e muito macio Então se você já gostou aqui desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E vem comigo porque esse pão é maravilhoso Os pães de panificador que ficam mais gostosos Então pra começar a gente vai colocar os ingredientes líquidos, tá certo? No caso aqui eu vou começar com leite Que são 350 ml Muita gente lá no vídeo do pão de liquidificador Pergunta se pode trocar o leite por água Sei lá, por suco, por leite integral Pode tranquilamente, sem problema nenhum, tá certo? A gente vai acrescentar junto ao leite Os dois ovinhos, tá? Os ovos aqui tem 75 gramas, tá? Esses dois Então muita gente erra, a massa fica mais mole Porque o ovo é um pouco maior Os aqui que eu uso são menores Geralmente os ovos de mercado tem 50 gramas cada um Aqui dois, deu 75 gramas, tá? Quatro colheres de sopa de açúcar Tem gente que pergunta se pode diminuir açúcar Pode, mas não pode diminuir muito Porque o açúcar influi muito O açúcar faz com que o fermento haja mais rápido sobre o pão Vou colocar aqui também uma colher de sopa de fermento biológico seco, tá? Colher de sopa normal, tá? São 10 gramas ou um pacotinho E vou colocar também, nesse caso aqui, margarina Mas pode ser óleo ou pode ser manteiga normal É importante usar, nesse caso aqui, a margarina Porque ela vai dar mais umidade pro pão Eu já fiz com manteiga, mas não fica a mesma coisa, tá? Muita gente fala Ah, margarina é um ingrediente ruim, não sei o que Não é natural É verdade, não é um ingrediente natural Mas, nesse caso, te dá um resultado um pouco melhor Aqui é um terço de xícara de margarina Ou pode ser óleo também, tá? No caso, com óleo A massa pode ficar um pouquinho mais mole E aí você pode colocar um pouco mais de farinha de trigo Tudo é adaptável pro jeito que você gosta, tá? Aqui eu vou dar uma leve mexida pra ajudar Já ir se incorporando Vocês podem perceber, ó, que os ovos que eu uso Olha como a gema, ela fica Mesmo eu mexendo, ela fica com pedaços grandes, tá vendo? Mas não tem problema Porque a máquina aqui vai fazer o trabalho pesado Que a gente precisa Por fim, vou acrescentar a farinha de trigo Que são 500 gramas ou 4 xícaras Vou colocar aqui Devagarzinho, se eu consigo E finalizando com Meia colher de sopa de sal Meia colher de sopa vai aqui, ó Sal não pode ir junto com o fermento, tá gente? Por isso, é importante colocar o sal por último Eu dou uma misturada nele assim, ó Só pra dar uma ajudada aqui É bastante massa pra nossa máquina Mas dá certo E agora vem um grande truque Vou pegar aqui minha máquina Vou colocar aqui Prontinho Vou deixar aberta pra gente ver Liguei aqui a minha bread machine Então é o seguinte Se você colocar essa massa Em qualquer um desses pães Né? Desses pães rápidos e tal O que vai acontecer É que a massa, ela vai crescer muito Pode transbordar E pode ser que ela funde no meio Então o que a gente vai usar? A gente vai usar a função Amassar Função 11 Que dá 8 minutos Certinho, tá? Então a gente vai deixar ela aqui Na função 11 Bora lá Vamos olhar como é que ela faz Isso aqui seria o trabalho Do liquidificador Se você quiser fazer essa massa No liquidificador Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar aqui nos cards Tá aqui em cima E aí você pode só colocar Pra assar aqui Que também vai dar super certo Mas como a gente tá fazendo Tudo na panificadora Eu acho mais fácil Colocar tudo aqui dentro Usar a função amassar Vai ter um truque aí Que eu vou dizer pra vocês E depois a função assar Tá certo? Vamos deixar ela aqui trabalhando Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Eu gosto de usar duas vezes a função amassar. Eu tô vendo aqui que tá bem misturado, mas o pão ele cresce melhor que quando você salva mais tempo. Então eu vou colocar mais uma vez aqui na função amassar. Aqui no caso são oito minutos. E eu deixo esses oito minutos completinhos. E já eu volto pra ver qual a massa ficou. A massa agora ficou muito lisinha como vocês podem ver. Aqui no caso agora eu vou deixar a minha máquina desligada. Vou desligar aqui. E eu vou deixar isso aqui crescer sem nenhum processo na máquina. Então eu tampo. Quando isso aqui tiver crescido mais ou menos aqui, é a hora de colocar pra assar. Tá? Então eu vou fechar aqui e deixar descansando. O tempo que vai passar descansando aqui, eu falo pra vocês quando terminar de descansar. Tá certo? Depois de cinquenta minutinhos, olha como o nosso pão cresceu. Não pode deixar crescer mais que isso. Porque o pão, ele tem... O fermento tem forno. Então ele cresce, cresce, cresce. Só que ele vai perdendo a estrutura. E aí ele pode afundar no meio. Esse pão geralmente ele afunda no meio. Mas é normal dele. Ele não pode afundar demais. Ele afunda um pouquinho sim, tá? Vou pincelar agora um ovo. Vou pincelar um ovinho com um pouquinho de leite, tá? É um ovinho com um pouquinho de leite. Não tem medida não. Com muita delicadeza. Muita delicadeza. Que isso. Se você bota demais, ele já puxa. Pronto. Agora a gente fecha. E vamos aqui configurar a máquina. Aqui eu vou programar no ciclo 14. Ciclo 15, desculpa. Ciclo assar. Vou colocar aqui na cor. Colocar aqui no médio. E iniciar. Geralmente os pães assam em 45, 50 minutos. Então provavelmente eu vou ter que colocar mais uma vez a função assar. Tá certo? Agora o pão vai começar a assar. Olha como ele tá vindo. Gente, esse é o resultado do pão. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu virar ele aqui. Que ele afundou nessa parte aqui em cima, tá vendo? Por que esse pão afunda? Deixando bem claro. Aqui a gente não tem tanta farinha de trigo como num pão maçudo teria. Então se ele cresce, se você deixar ele crescer por muito tempo, então o que vai acontecer é que ele não vai ter estrutura pra aguentar ficar redondinho. Então ele acaba fazendo essa volta. Você pode resolver de duas formas. Deixando ele crescer um pouco menos. Ou você pode acrescentar um pouco mais de farinha de trigo. Eu gosto dele assim porque ele fica muito, mas muito, muito macio. Você tá vendo aqui. E também porque o sabor fica muito redondinho. Se você coloca mais farinha de trigo, pode ser que fique um pouco menos doce. Que ele não é um pão doce, mas é um pão que tem um adocicado incrível, sabe? Um doçor assim muito, muito maravilhoso. Pra você passar uma manteiguinha aqui, ó. Esse pão, ele é perfeito. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E me segue também lá no Instagram. Nossa, tá uma delícia, gente. Muito docinho. Adocicado. Muito luxoso. O sal, na quantidade certa, muito bom. Valeu se você assistiu até aqui. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto